Bom dia pessoal, estamos de volta com um novo vídeo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, mais um vídeo que estamos gravando. Hoje viemos, graças a Deus, para ter o feijão, né Ana? Oi. O feijão está, a gente pegou o terreiro aqui, começando a espalhar, para ele esquentar no sol. Quando ele estiver quente, está para umas nove e meia, nove horas, nós vamos começar a botar ele para cá, botar um pouquinho e bater. É o feijão que está aqui, né Pai, na nossa casa faz uns dias já. Nós estamos gravando até o vídeo, arrancando, mas é isso. E mendurando aí também, não foi? Pegurei meio que uma parte, outra parte nós deixamos espalhado aqui. E graças a Deus, vai ser um cimento bacana, bem branquinho, não é? A gente tem também, ó. Aqui, ao lado, tem uma cimentezinha, por causa que essa base da cimenta aqui, é que encostava no chão. Uma cimenta pintada no país, né? É, aí ela fica assim, mas é muito um pouco. Aí, ó, tem um monte aí de feijão que a gente vai colocar nesse terreiro que nós temos aqui. E tem um guinchar de rasté, né? Ficou bonitão. Não foi nenhum. E é isso aí. Dia de sol, né Pai, hoje, para bater o feijão, ainda bem. Ainda é inverno ainda. Pois é. Eu acho que não. Na estação só começa a primavera, não sei se a gente ensineu tudo. Ih, é? É. Mas aqui já pegou a primavera. É setembro, outubro, a gente não tá pegando. Tá começando a assistir a já, né? A ciclobomba aí. A ciclobomba aqui nós vamos fazer o projeto. Muta aí, Pai, muta aí. Tá sem a corrente, rapaz. Tá um pouco ressecado, mas assim. Cadê a chuveira? Chuveira é por aqui, né? Tá vendo aí? A beira do mar. Então vamos carregar, né, Pai, o feijão aqui? É. Adiantando, né? Vamos carregar para nós paella ali, para nós marchando para vocês hoje que vai ser... Esse vai ser um vídeo bem grande, né? Que dá muito trabalho. É um vídeo que nós hoje estamos, graças a Deus, bem animados. Bem animados mesmo, porque não é uma alegria, é uma satisfação, o cara tá escolhendo a lavoura que plantou, né? Mas que graças a Deus deu uma lavoura bem boa aqui para a gente, o feijão assim, ó. Boa mesmo. O feijão eu gosto de plantar ele, eu gosto de bronzeiro assim, ó. Só ele sem um vídeo, né? Porque aí dá bem melhor. Nossa, ainda tem por aqui, ó. Vai dar um café, ó. Vai dar um café, ó. Tá chegando as estiagens para nós ligar a bomba ou mais logo. É, olha aí pessoal, a gente já tirei uma bagaceira que tava aqui o feijão, né? Que tava tudo fechado. Aí espalhado por cima de pia, de fogão. Cês viram aí no vídeo, né? Cês viram aí no vídeo. Pai me ir lá no sol, tá aqui a pouco, nós vamos levar a barreira também aqui. A gente vai fazer um vídeo aqui, né Pai, limpando essa casinha depois. Eu tô fazendo um vídeo, deixando ela bem bonita pra vocês verem. Porque agora tá... Como é que vai ficar aqui, ó. Tá uma bagaceira, né? Vamos mostrar ali para o pessoal como é que ficou o terreiro, né? Aí é um feijão, esse tipo de espalhado. É costumeiro, né Pai? Daqui da região o pessoal fizer assim. É. Espalha assim nesse terreiro de terra mesmo, né? Aí depois ele vai abrir esse aqui, a gente vai ter que criar ele com o máximo de cuidado para não desmolharem. É. Colocando ele aqui. Porque aqui é o canto que tem mais pouca terra, né? É. A cementificação é a barreira juntada e depois prenderam. Aqui é um cuchão mais duro, né? A gente trabalha com o que tem, né Pai? Não dá, não. É. Fazer o que pode, né Pai? Trabalha com o que tem e já certo. Pois é. Olha aqui, ó. Deu um bocado, não foi com a espalhada? Entendeu? Porque tá um espalhado grosso, né? É. Vocês vão ver o tanto de caroço que vai dar aí. Aqui vai dar bem mais do que o saco. Tá vendo aí? É, dá. Quando nós bater nós vai ver. Mas eu tenho certeza daquilo é muito. Essa rocinha aqui, ó. O ano passado deu mais de um saco. Ele era bem fraco o feijão. Deu um mela nele, não choveu muito. Conseguindo ela ficou muito ruim pra acordar e... Ela tudo desceu muito. Tá vendo aí? O fio ano tá bem melhor. É, pois é. Tá bom, né? Vamos botar os coqueiros mesmo. Os coqueiros o dia aí, como é que tá, né? É lindo, lindo. Só o ouro, graças a Deus. Dia de bater feijão mesmo. Dia de bater feijão. Tá vendo aí? Pessoal, eu fui buscar ali uma estabica. Né, Moisés? Aham. Isso daqui, ó. Isso aqui e isso aqui. Tá aí. Tem um aqui, ó. Moisés, isso daí. Tem um nozinho aqui, ó. Marcar no dentro. Aí, ó. A malandragem de hoje, né, velho? Tô sendo um mosquiteiro aqui, que não tava pegando mais muriçoca. Ah, velho. Tá rasgado. Aí tu vem e entrou pra... A gente... Tem até o remendo ali, ó. Tem o imbigo. É. Aí, Matheus, tá aqui também. A gente vai colocando feijão aqui, gente. E vai batendo ele aqui nesse canto mais duro. Pra... Depois vai acessar. Fica mais fácil. Tá ventando bastante hoje. Sim, sim. Mas botou um mosquiteiro aqui, né, pai? Pra parar os caroços que vão querer voar aí. É. Quero voar pra lá. Eles vão ser a parada. Infelizmente a gente não trouxe outro mosquiteiro pra ali nem pra aqui. Mas tudo bem, né? Vai dar certo nós bater eles assim pra não voar tanto caroço, né? Exatamente. Aí vamos botar eles pra cá agora, né? Aqui é na sombra, né? No caso. É. Aqui é na sombra. Aí é bom pra nós. Vamos bater ele de duas vezes, né, pai? Vamos bater ele de pouco. Vamos bater nós pouco. É porque tem muito. Porque não dá certo não que o espaço é pouco. Não dá certo. Não dá certo. Mas o Matê já tá preparando ali. Não dá certo. Não dá certo. É perigoso o cara se... Não dá certo. É. Esse pé é pior que eu tô debunhando porque ele tava meio vento que eu achei lá ali. Não dá certo. Sim, sim. Mas vamos carregar, né, pai? Os vejam pra cá. Sim. E vamos começar a batê-los. Vamos carregar um pouquinho aí pro pessoal ver. É, beleza. É. É bom nós carregar logo, né, Matheus? É. É bom nós carregar logo, né, Matheus? Então é muito limite. Eu não tô doing tudo ficar ruim de bater. ÉtatsLet ancestors. É. Não dá pra cá boutique? É. É, eles vingem muito. e aí E aí a família completa com a sua uso faltou só para esse vídeo é E aí E aí E aí E aí Agora vai começar a festa. Ele vai bater na cima, lá na rua. Ele vai bater, batendo, malé, mojége. Agora eu sei que vai. Vai. Você tá? Agora ele não bate. Agora também tá saindo, tá? Tá? Tá. Tá bom. Não é verde. Tá bom, pessoal. aqui está o feijão, a gente ajuntou deu um bocado bom, não tem falta ajuntar muito de caroça ali é, tem um por fora né pai, ali também mas deixa eu ficar com a carroça deixa eu passar para aqui né não deu muito não, tá vendo? deu bom vamos dar bem ali tá vendo? tem mais de um saco tá tem muito feijão, é fundo aí né é tem muito feijão é ó, tá a carroça ali ó o pneu dela está seco não tá pai? tá só na hora não sei o pneu, não sei nada o pneu está seco vamos botar essa tela aqui Matheus vamos botar aqui Matheus ó não pode derramar agora não se não ele vai... ele solta? mas ela também cai fora é vamos vamos almoçar logo pai vamos lá né pai? sim ó, o conceito é esse aí né é joga para o vento passar e levar a sujeira vou desamarrar aqui para colocar na carroça é isso aí é isso aí olha pessoal, estamos aqui terminando o feijão lá e aquele saco cheio ali Matheus apeneirou excesso aqui no caso derramando uma garrafinha ela vai ele vai derramar aí vai né deve ter a paia né no caso ele não pode derramar mas ele vem pertinho aqui ó aqui a terra cai para lá é já que tem terra aí a terra pesada não sai mal a paia sai aqui que será a peneira né pai só derramar para os carroscais tem uma viradinha aqui você pega a terra aqui para fora calma a terra para fora calma a terra para fora não é só a terra roça caindo é ó então no meio da roça a terra é pesada ela caiu na calma né estamos nos finalmentos né véi aqui vamos finalmento terminando graças a Deus vamos finalmento terminando graças a Deus tudo deu certo né mais um dia de trabalho com a colher também ó faltava ter vejão não mesmo prato né pai Jesus é isso aí obrigado obrigado a todos vocês que assistem ai os nossos vídeos e se vocês puderem compartilhe ative o sininho da notificação para você não perder os vídeos ai quando chegarem ok pessoal foi isso ai Deus que abençoe a todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Deus quiser